O que é que não tinha sido feito? Não, não tinha, tinha tido mais paciência para esperar, começou logo quando saí do Porto, por exemplo, saí do Porto, e eu estou convencido que se tivesse esperado mais um bocadinho, teria entrado numa liga europeia das melhores ligas, agora também quis pensar nessa altura pensei, nunca tinha ganho dinheiro, portanto nunca tinha ganho dinheiro a sério e vim para a Bessaudita ganhar 10 vezes aquilo que ganhava no Porto, portanto aí sim foi a pensar nos meus filhos, a pensar que o futebol pode acabar de um momento para o outro e eu tinha ali a oportunidade de garantir o futuro dos meus filhos, pelo menos do ponto de vista financeiro, e aí sim, aí pensei, aí nesse momento pensei, agora passado 12 anos eu não tinha necessidade nenhuma de vir, honestamente não tinha necessidade nenhuma de vir para a Bessaudita outra vez, não tinha, vim porque de facto quero estar no ativo e quero experimentar coisas e quero ajudar o clube a evoluir, os jogadores a evoluírem também e pronto, e é por aí, e é por aí. Agora há momentos, há de facto alguns passos na minha carreira que eu não devia ter dado, não é? Esse provavelmente foi um deles do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, foi bom. E houve outros, houve outros, houve outros, não vou estar aqui a enumerá-los, mas houve outros que eu podia de facto ter pensado mais um bocadinho, ter tido um bocadinho mais de paciência e ter dado um outro rumo, um outro rumo à minha carreira, que provavelmente hoje poderia estar, já podia ter passado a Inglaterra, já podia ter ido a Espanha, provavelmente se tivesse um bocadinho de paciência que eu continuo a ter pouca.